O objetivo deste convênio é fortalecer as competências e capacidades técnicas e de gestão dos artesãos e comerciantes que atuam nos setores de água e saneamento e construção civil. Estes artesãos, por sua vez, vão permitir que haja alto emprego dos próprios artesãos, aumento de rendimento dos artesãos. Isto leva-nos ao bem-estar dos mesmos artesãos e sua família e o que chamamos de desenvolvimento local. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti